Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo de Pesqueira, celebra logo mais às 7 da noite aniversário de criação de 103 anos da Diocese no interior de Pernambuco. Dom José Luiz explica que a então Diocese de Floresta ficou suprimida criando em 1918 três novas dioceses, Pesqueira, Garanhuns e Nazaré da Mata. Na verdade, a Diocese de Floresta ficou suprimida e criou-se uma nova diocese, aliás, três novas dioceses, Pesqueira, Garanhuns e Nazaré da Mata. Nós somos dioceses irmãs, nascemos da mesma barriga, da mesma bula de Bento XV. Dom José Luiz celebra logo mais o aniversário de criação da Diocese de Pesqueira, às 7 da noite, juntamente com o ano de São José, em Brejo da Madre de Deus. Neste ano nós vamos hoje para Brejo da Madre de Deus, é uma das paróquias mais antigas da nossa diocese e lá nós queremos, porque nós não tivemos oportunidade de celebrar enquanto diocese, em conjunto com os padres, o ano de São José. Então vamos celebrar, iniciar o ano de São José, que para nós vai até julho do ano que vem. Dom José Luiz completa dizendo que a celebração também irá destacar a ação É Tempo de Cuidar da CNBB. Vamos também dar início a uma campanha muito grande É Tempo de Cuidar, a arrecadação de alimentação para as pessoas. Hoje também será o dia da renovação do nosso Diretório dos Sacramentos, a promulgação do Diretório dos Sacramentos, a partir das 19 horas, às 19 horas, em Brejo da Madre de Deus.